Oi, oi, aqui é a Maíra e hoje eu vou falar sobre os livros que eu quero ler no mês de setembro. Bom, setembro agora é mês da Bienal e eu vou passar quase o mês inteiro lá. Eu perdi essa primeira semana aí, não deu pra ir no encontro dos booktubers. Mas eu tô indo pra lá agora no final dessa semana e eu fico lá até o fim do mês porque eu tenho família, então eu tenho que visitar todo mundo. Tem Bienal pra ir, tem Rock in Rio, tem um monte de coisa. Então dá pra levar um monte de livro na mala. Pode ser que eu comprei uma coisa ou outra lá na Bienal também. Não tem muitos livros que eu quero comprar. Mas eu selecionei alguns aqui pra mostrar pra vocês. O primeiro é o Infanto Juvenil, que eu estou atrasada desde o mês passado pra ler, que é o quinto livro das aventuras em série. Se eu conseguir terminar esse aqui antes de viajar, eu já pego o sexto e levo pra lá também. Eu vou levar também os Garotos Corvos, da Maggie St. Water. Esse aqui estão falando maravilhas, que é muito bom, que a escrita dela é incrível. Então eu tô super curiosa. Eu comprei ele, sei lá, em julho, não comecei ainda, então vou começar agora. E outro que eu quero ler muito desde que eu ganhei, mas eu tinha vários outros na fila na frente, é o Golem e o Gênio, da Helen Wecker. Esse aqui eu recebi da Darkside. E, nossa, falaram muito, muito bem dele. E esse aqui é o livro que eu quero passar lá nos meus dias, que eu vou ficar na casa da minha irmã lendo e curtindo, e que eu estou muito, muito empolgada pra ler. Aí eu vou levar um também que a minha irmã me emprestou há muito tempo, e já que eu vou pra casa dela, eu vou levar pra devolver e vejo se leio também. Que é o Caçador de Pipas, do Khalid Hussini. Hussini. Esse aqui é clássico moderno, né? Enfim, todo mundo já leu esse livro, ou já falou sobre esse livro, e eu não li ainda. E já falaram que eu vou chorar. Então vai ser bom estar perto da família nesse momento. E já que não dá pra levar o Sandman, porque é muito pesado, eu comprei recentemente esse HQ aqui, o Black Orchid. Eu vi a Tati Feltrin falando sobre ele no canal dela. E vai também entrar nesse meu projeto aí, pra ler o Neil Gaiman, e falar sobre ele em novembro. O Grande Expectativas, eu não sei se vai dar pra terminar antes de ir. Não falta muito, falta aqui umas 100 páginas, 100 e poucas páginas. Eu tô ouvindo ele em audiobook também, pra ver se me ajuda a andar, porque você lê, você lê, você lê, você lê, você lê, você lê, e você não lê nada. Então eu vou tentar dar uma andada com ele aqui, pelo menos, começar com o audiobook, eu não sei como é que vai ser essa semana, agora antes de viajar, mas eu queria muito terminar esse vlog. Bom, é isso, eu espero que vocês tenham gostado, uma boa leitura pra vocês, espero encontrar com vocês na Bienal, quem estiver no segundo fim de semana, eu vou estar lá com a Geli e o Vitor Almeida. E é isso, uma boa leitura pra vocês, e até mais. Tchau, tchau. 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 Tchau.